Na tarde desta quinta-feira, 12 de outubro, feriado nacional, a feira EFAP ganhou uma presença de peso, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com um grande público, Bolsonaro, junto com diversas autoridades, participaram de um ato religioso em defesa da vida e da família. O ex-presidente aproveitou a ocasião para mostrar solidariedade às famílias que sofreram com as fortes chuvas em Santa Catarina, e ainda afirmou que nesta sexta-feira, 13, visitará os municípios mais atingidos com a companhia de Jorginho Melo. Estarei logo mais com a agenda comando do João Rodrigues e amanhã do Jorginho Melo, visitando os nossos irmãos que foram, os que sofreram, que estão sofrendo ainda momentaneamente com essas chuvas e a mudança aqui no Estado. Bolsonaro ainda aproveitou a fala e comentou sobre o seu mandato como presidente da República. Ao longo dos meus quatro anos, ninguém botou para fora pauta como drogas, propriedade privada, marco temporal ou o aborto. Foi só a gente deixar a presidência, parece que as portas daquele local bastante quente se abriam. Mas nós temos que ter resiliência. O futuro do Brasil passa pelas mãos de todos nós, e não apenas de uma pessoa. Passará esse momento também. Tenho certeza que brevemente o país voltará à sua normalidade. Ainda nesta quinta, Bolsonaro participou de um roteiro de atividades, acompanhado do prefeito de Chapecó, João Rodrigues. No ato, estiveram presentes autoridades como o governador do Estado Jorginho Melo, o senador Jorge Seife, pastores que representavam a Igreja Evangélica, entre outros deputados estaduais e vereadores de Chapecó. O prefeito de Xancherei, Oscar Martarello, também esteve presente no ato. É um negócio de verão.